Mamãe, eu posso brincar de patinete lá, pô? Pode, mas só aqui na calçada, viu? Tá bom! Ô, mãe! O que que aconteceu, minha filha? Me ajuda a descer daqui do carro. Você tá andando de patinete na rua? Não, mãe, não fiz isso, não! Ah, menina! Amiga, aqui em casa é as crianças que mandam. Sério, amiga? Claro, só um minutinho. Résia, você quer arrumar o quarto ou o que que eu quebro esse celular na sua cabeça? Arrumar o quarto? Boa escolha! Camieira, você quer lavar a louça ou você quer que eu quebro essa vassoura nas suas pernas? Eu quero lavar a louça, mãe! Então tá, né? Amiga, como eu te disse, aqui em casa é as crianças que mandam.